Opa, se a gente tá ao vivo Testando Vamos ver, eu vou compartilhar com a galera Ai que nervoso Vamos ver Manda aí a equipe pessoal Vamos ver, eu vou marcar aqui Ever 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 Aí a Sali A Welton O Welton tá sempre desde o início aí com a gente Vejo muitos comentários deles aqui Ele é um cara que participa né Então muito obrigado por estar aqui comigo E a câmera está suja né Mas deixa pra lá Deixa eu baixar aqui ó A força da luz Eu acho que melhora um pouco Porque eu sou meio branco Tô reluzente Agora acho que tá melhor Já tá melhor Salve Rodrigo Salve João Salve o Paulinho Que é o É o Esqueci o nome O pinguim ali Que tá lá no Discord Rodrigo Tchau Já foi João O Jedi O Jedi O Negão O Negão Esse Negão tá Tô ligado quem é Ricardo Vicente Eu já dei teu salve Paulinho O Bruno Salve Salve Em geral Tá Pera aí Enquanto Vamos mandando umas perguntas aí Vamos ver Salve Um guitarristo Medíocre Tem Tem vídeo de Guitarra aí no teu canal Pode lançar Vamos lançar em breve Falta muito 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 Pouco Na verdade Eu só tenho que abrir aqui ó Eu vou upar agora Vou upar agora Pera aí O Diplê 3 Tá upado Mas antes Eu quero Dar umas Notícias Pra vocês Boa noite Antônio Gamer Youtube Vamos ver Próxima tradução Cara A gente tem ideias Eu quero fazer uma enquete com vocês Pra ver se vai valer a pena ou não Vamos ver Caramba 59 pessoas Comigo Obrigado Todo mundo tá online aí Acho que é a primeira vez que eu bato 59 pessoas Tanto no canal da Nemes FanDubs Quanto aqui né Aqui é a primeira vez que eu faço uma live grande assim Vamos do blog até essas 5 Cara A gente tem ideia A gente tem ideias Vou dar um spoiler pra vocês Olha só Presta atenção Um spoilerzão O Crisp Esse bicho aqui O Crisp Ele descobriu Ele conheceu uma ferramenta Que tu pode Pegar o áudio do dublador original Entendeu? Treinar A voz dele E botar pro idioma que tu quiser Isso abre possibilidade pra dublar Todos os jogos Com os dubladores oficiais Claro A gente não fez os testes ainda né Talvez a tecnologia seja muito básica ainda Mas cara Em pouco tempo Todos os jogos Uma pessoa dubla A gente pega tipo O cara Dublou o Michael Lá no GTA 5 E usa a voz dele Pra dublar em português do Brasil Sem sotaque Já imaginou isso cara Que loucura Mano Mano O Crisp é foda Tem que mandar essa live pra ele Cadê o Cadê o Crisp? Eu vou mandar pra ele O Crisp do Tiver E aí já manda um oi Cadê? Crisp Tamo ao vivo Tamo ao vivo Quero entrar em cal Deu Fechou aqui Faz o L DLC do Red Dead Cara Eu vou falar sobre a DLC Agora Só deixa eu Eu tirar aqui o Qual o nome? Pera aí galera Só deixa eu tirar aqui o mod menu Pra O Xbox pra vocês Senão vão atrasar muito Eu quero fazer no máximo Meia hora de live Antes das nove Eu quero finalizar essa live Quero ser bem objetivo Então eu tenho que ir aqui Aqui Acho que aqui Aqui Tá Remover Remover Salvar Sim Deixar a pasta ali Patch Zero Xenon Vamos ver Deu O Xbox tá pronto Só tava Tirando o cheat Já atualizei as coisas Que precisava ter atualizado Eu vou fazer um teste Né? Só pra ter certeza Eu vou usar esse mesmo Coisa de 25 missões Porque eu não sou bobo Todas as missões Tá Esse aqui deve ser um meme Pera aí Deixa eu deletar aqui Esse aqui deve ser um meme Tá Vamos ler vocês aqui Mod menu Mod menu É aquele negócio Que tu aperta R1 pro lado E aparece Tu precisa escolher Várias coisas ali Entendeu? Tá Já tem link Eu vou upar agora Cara Já vou upar agora Saiu a legenda Tem link Já vai ter Mod menu Já respondi Rafa Tão mod menu Mas é claro Eu sou um noob Dos jogos Vamos cercar uma pergunta Cara Eu quero perguntas Essa live é pra tirar dúvidas Então por favor Tine suas dúvidas Não vem depois nos comentários Ai não entendi Responde tal coisa É aqui pra tirar as dúvidas Então pergunta tudo o que você puder Agora Até antes das nove Vamos lá Você tem plano pra produzir A realidade Eu vou responder essa pergunta Como faço pra baixar 3 desbloqueado Já No link vai ter Vai ter um link ali Daqui a pouco E tu vai poder Por enquanto eu não tenho interesse É quase isso Agora Agora a gente tá Então pensando melhor O que ele espiou aqui Vamos ver Tu merece Obrigado Obrigado Vai ter tradução do GTA 4 Pra Play 13 E Xbox Não tem já Vai ter PKG Tradução pro Play 3 Até tem que upar Boa cara Tem que upar A do Sandro Boa 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 Funciona no RAM Cara Não entendo desbloqueio De Play 3 Mas é pra funcionar Cara Se tu consegue ter acesso Aos arquivos dos jogos É pra funcionar Como faço Tá Pera aí Patrozinho Red Dead Revolver Temos planta Red Dead Revolver Todas as missões secundárias Estão no início Sim Vamos ver A tradução está completa Sim Menos na versão GOT A versão GOT É uma merda Esquece ela Não vem com Ah a versão GOT Tá bugada Quem tá em inglês Cara a versão GOT É uma merda Se quer a versão Perfeitinha São as versões de PKG Que é o da PSN Beleza A versão GOT Ficou Tipo Tá Todas as cuticinas Traduzidas Todas as falas Em game Traduzidas Mas alguma coisa No menu Sabe quando tu aperte start Algumas coisas Quando tu aperte start Ficou em inglês Por que Não descobri ainda Eu da tela preta Eu da tela preta Foi arrumado Foi corrigido Aqui ó Tá lindo agora De jogar Como faz pra ser tão lindo Ah Obrigado Ah Tá Vou colocar aqui Já tem GTA 4 Já respondeu ali Como faz pra gente Tá Peraí Peraí Foi encontrado bugs Cara Como não lancei pra muitas pessoas Não tenho certeza se tem bugs E se tiver Só mandar pra mim Que a gente corrige Num próximo patch Pode ser lançado Semana que vem Por exemplo Agora Todo mundo Que não estiver no discord Entra no discord Que Já vou arrumar o link Pra vocês Entra no discord E lá vocês tem O canal chamado Reportar erros Qualquer erro que tiver Por favor Tira um print Um screenshot E manda lá Falando Ah Missão tal E tal E tal E tal lugar No No Xbox Ou no Play 3 Ou Bota assim ó Play 3 Versão got Daí eu vou saber Que é pra ignorar Tá Que a versão got É uma merda Pretende traduzir máfia Cara Eu não sei Ah Tô copiando Red Dead É Já vai arrumando aí Ah Vamos lá pra baixo Mais tem pessoas Ah Meu Deus Cara ó Coração pra vocês 100 pessoas na live 102 pessoas na live Cara Vocês são foda demais Cara Vocês são foda demais Tá Deixa eu focar aqui Ah Tá Vou compactar E eu tenho que ver qual o nome Eu botei no Play 3 ali Ah Aqui ó Vou pegar o mesmo nome do Play 3 Vou botar no Xbox E era isso Curiosamente O Play 3 ficou 19 Mega Por que Não sei Agora eu boto aqui ó Xbox 360 Botar todas as versões Todas Versões Deu Zip Marzenal Ok Ó Agora eu tenho que abrir O Mediafire Aqui ó Uma coisa importante da live Que eu queria falar com vocês É exatamente isso aqui ó O Mediafire Vai ser link Mediafire Tá Já Vamos ver mais umas perguntas Vamos trazer Resident Evil 4 HD Cara A gente tem interesse em traduzir sim Muitas pessoas estão pedindo Então a gente tem interesse em traduzir Ah Manda salve Salve Pelube Coloca Como aplicar a legenda no jogo Cara Aperta Start Opções Display Ativa a legenda Aliás Legenda bota sim Então quando tu abrir um jogo novo Tu tem que pular a primeira cutscene Apertar Start Ativar a legenda E iniciar o novo jogo Daí assim Olha pra ser a legenda Funciona jogo PKG Ih Perdi Mas eu vi Passa PKG passa PKG passa É a versão gambiarra Não funciona Esquece isso Tem que ser a versão que existe Beleza? Beleza? Ah A versão GOT tá de boa A versão GOT de Xbox É a mesma merda Que o de Play 3 Tá ligado? Então tá ruim Tipo Tá traduzidas as coisas Mas algumas coisas Quando tu aperta Start Não tá traduzida A gente tá Comparando os arquivos Pra ver o que que não tá Porque nossos arquivos Estão traduzidos Então não faz sentido Em teoria Não tá traduzido na GOT Então a gente Tão pesquisando Pra ver o porquê O arquivo estando ali Não tá sendo traduzido ali Entendeu? Ficou confuso Mas é isso aí Beleza? 112 pessoas na live Tamo muito bem Vamos lá Vamos lá Tá Eu tenho que upar aqui O do 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 Sandro Cadê o Sandro aqui? Sandro Sandro Ah O Sandro tá aí No trabalho Mas eu vou pegar aqui O Ele me pediu Pra botar Um vídeo dele Cadê o Sandro Aqui Instalador Cara Olha só Vamos computador Vamos computador Sandro 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 E eu não copiei Aquela merda Copiar Link Ó Só vou botar aqui Deu Copiado Ahn Beleza Vídeo novo No canal Com atualização Tá Fechou Agora Compactar O do Sandro Cadê 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 Aqui É o compactar Assim Normal Também Olha só O Sandro Store Ele é do Play 3 Tá Quem não tá ligado É do Play 3 O que que esse cara fez Como tem muita gente Que tem dificuldade De instalar no Play 3 Por algum motivo Que eu não sei o porquê O pessoal tem dificuldade De ler O Leia-me O Sandro Fez um instalador Um instalador Foda Pra caramba O que que esse instalador faz É um instalador PKG Tu instala o PKG E nesse PKG Tu vai escolher A tua versão Se é Blue Se é Blast Se é NPU Ou NPE Ou aquele japonês Se não lembro qual que é o nome Tu escolhe a tua versão Dá um ok Ele vai atualizar o jogo Pra ti E vai instalar a tradução Depois que Carregar lá A barrinha Tá pronto Cara É a instalação mais simples Que tem Eu vou lançar as duas versões No Play 3 A versão normal Que é o que eu prefiro E a versão do Sandro Store Beleza Vai ter o Wesker Vai ter o Wesker Poderia fazer parceria Com traduções PKG Não Não temos Ideia assim De fazer parceria Porque esse emprego deles Eu tenho o meu E no meu caso A gente não é uma equipe de tradução Eu sou um gamer Que Tá frustrado Que não tava Com Com a tradução No jogo E eu fui lá E fiz a tradução Mandem perguntas Rapidão Compartilhem também O vídeo Quem puder Falta 13 13 minutos Para as 9 Então eu tenho 13 minutos Para explicar Para vocês aqui Já dá para baixar Ou você vai fazer o lançamento Eu vou fazer agora Daqui a pouquinho Funciona no CD Baixando na internet Tu tem que Se for Xbox Tu tem que Converter ISO Para Cheques 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 Eu tenho que Converter para Cheques Depois Bota os arquivos Depois Envia para ISO de novo É para funcionar O Mela Para ser Como procurado Não Ele não Não pediu A frase Demo vai sair Vai Vai sair Qual versão Eu recomendo Instalar Normal Versão normal Se for P3 3NPU Boa Lança Braba Vou lançar Pera aí Vai ter o Esker Vai ter o Esker Salve Hoje é o dia Segunda-feira Finalmente é um bom dia Vamos concordar Lança Rafa Pera aí A gente que tem o VIP Vai estar atualizado A tradução Vocês que tem o VIP De Play 3 Você já tem a versão Atualizada Beleza Onde o Xbox Vai estar lançado agora Atelier Rise Não Nem conheço o jogo Rafa Vamos fazer algum dia No futuro A tradução do Ninja Gaiden Também Vamos botar Para votação Tudo é votação Funciona na GOT Funciona em todas as versões Funciona em todas as versões Só que a GOT Tem alguns problemas Enquanto aperta Start Algumas coisas Não estão traduzidas Rafa Tu me lembra O Hulk BR Porra Vou fechar Live Valeu Falou Falou Hulk BR Não dá Falou É pegadinha Pegadinha Mas pô Não me compara Com o Hulk BR Pô Pô Sacanagem Não salve Já mandei salve Aí Pelube Mano Qual é essa diferença Que você falou Eu tenho PS3 Copiei no PS3 Joguei aqui Mas o que eu entendi No Blues E o Blizz É versão Disco Tá A ISO Como o pessoal fala Que eu falo P3 não tem ISO Mas ok É a versão É a versão de disco A versão de disco Tu tem que atualizar O jogo Pra ela funcionar E por algum dia Quando tu bota lá O arquivo Da tradução Algumas coisas Quando tu aperta Start Não é traduzidas Tipo Quando tu aperta Start Tu vai lá Em opções E Strangers Aqui de lá Pra estar estranhos Eu não sei porque Não tá traduzido A gente vai descobrir Ah Espera que a gente Descobra em breve Manda logo O homem Calma Vai ensinar Séries Eu não tenho Xbox Series Só assuma Xbox Series Pra mim Daí eu te ensino Você tá engraçadinho Hoje É que Hoje eu tô animado É a tradução Rookback Acabou O respeito É verdade Tá mano Olha só Vamos falar 127 pessoas Aqui A gente tem bastante pessoas Aqui esperando A tradução E eu quero lançar O quanto antes Primeira coisa Eu vou liberar o link É Mediafire Tá No Mediafire Eu vou compartilhar A tela com vocês Pra vocês entenderem Tá Peraí Ó Tamo aqui ó Mediafire Tá O que que tem aqui ó Vocês tão vendo Que eu tenho Número de downloads Aqui em cada coisa Número de downloads Pois então Esses números de downloads Eu tenho noção De quantas pessoas Têm interesse Em baixar o jogo Entendeu Então por exemplo Aqui ó Eu tenho Basicamente 3 mil 3 mil Algumas pessoas Que baixaram As 25 missões Tanto no Play 3 e Xbox Eu mando os dois né Esse aqui eu abri Sem querer 25 missões Sacou Então eu tenho noção Que 3 mil pessoas Sem interesse Pô legal 3 mil pessoas É legal Mas eu acho Não o suficiente Pra gente Conseguir traduzir Ter interesse Em traduzir A DLC Beleza Então o que eu vou Cominar com vocês Agora Quando eu lançar Os links Pra vocês Vai ser Esse aqui Esse aqui Vai ser Esse aqui Esse aqui E esse aqui Quando eu lançar O link Pra vocês Procure não baixar E criar um novo link Compartilhar um novo link Porque assim Eu perco Total controle De quantas pessoas Têm interesse Nesse jogo Sacou Se você compartilhar O meu link O meu link Não vai ter ADS Não vai ter nada É só o link Media Fire Bonitinho Só que ele quer baixar Ok Lindo Liso Tranquilo Beleza Assim ó Quando vocês baixarem A tradução Eu vou saber Pô Eu tenho 2 mil pessoas Interessadas no Play 3 E 2 mil pessoas Interessadas no Xbox 4 mil pessoas Pô Será que vale a pena Traduzir Já a DLC Pra 4 mil pessoas Talvez Minha meta É bater 10 mil downloads Tá Na Em cada um Beleza Minha meta Se a gente vai atingir Não sei Se o pessoal Piratear os links Entendeu Piratear entre aspas Agora Porque né Se for Compragar em outros links E tal Eu não vou ter noção Quantas pessoas baixaram Posso fazer isso Combinado com vocês Deixa eu voltar Minha tela aqui Vamos lá pessoal Vocês entenderam Posso fazer isso Combinado com vocês Dá um ok Dá um joinha Manda alguma coisa Que vocês entenderam Que o Media Fire Tem que baixar O meu link Media Fire Beleza Pra mim Ter noção Quantas pessoas Baixaram Daí assim Eu posso fazer A DLC Dos zumbis Beleza Vamos ver O que o pessoal Tá falando 135 pessoas Obrigado Quem entrou agora Acho que já entendeu A ideia Vamos lá Link vai ser Aqui no Vai ser aqui No youtube Não precisa entrar No discord mais O discord Você tem que entrar Só pra fazer o report Tipo Ah Rafa Tem uma parte Bugada aqui Entendeu Se tiver uma parte Bugada Tu entra no discord E me manda Um screenshot Mostrando qual parte Tá bugada O que que deu Qual é o problema Entendeu Mas o link vai tá aqui Vai tá aqui no youtube Vai tá no comentário fixado Daqui a pouco Beleza Libera Primo Vamos ver Mandaram um ok 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 Pô legal Legal Ok Yes Pode contar conosco Beleza Cara Eu não me importo De piratear Realmente Agora eu não me importo Porque vai ser lançamento Entendeu Isso que eu tô falando Pra vocês usarem O meu link No Mediafire É só pra eu ter O controle De quantas pessoas Têm interesse No Red Dead Redemption A DLC Se for poucas pessoas Não vale a pena Eu traduzir Entende Então Procurem Usar sempre o link Mediafire Que tá aqui no canal Beleza Se tiver outros aí Espalhado Tudo bem Se tiver outro canal Amanhã Ou hoje mesmo Mandando assim Ah Red Dead Finalmente liberado Todas as missões E um link A The Fly lá Com outro link Ok cara Ok Tu quer ganhar teu dinheirinho Beleza Só que tu fazendo isso Pode estar Pode estar aprendendo A oportunidade De eu conseguir fazer a DLC Porque assim Não tem o controle De quantas pessoas Vão tá baixando Beleza Como aplicar no game Eu vou explicar rapidamente Como é que aplica no game Uma pergunta O Red Dead O One Cara O Red Dead No Xbox One Tem o Xenia No Xbox One É pra te rodar por lá Porém O Xenia No Xbox One Não é tão bom Porque o Xbox One Não é tão bom assim Pra rodar o Xenia Beleza O retrocomendibilidade Não vai rolar Tem que ser pelo Xenia Quantas pessoas São a meta Cara Eu acabei de falar 10 mil em cada Download Só que não fica Por favor né Vamos colaborar Não fique baixando Tu Várias vezes Eu não sei como é que O Mediafire faz o controle Mas não adianta tu ir lá Baixar 10 vezes Pra contar 10 vezes Entendeu Daí tu tá me enganando Saca Não é legal Vamos ver Como aplica Qual game aplicar É a versão normal É a melhor opção Tá A instrução de roupa De lc Vão ser traduzidas Cara Como eu te falei O gote tá bugado Então Talvez as roupas Não estejam traduzidas Melhor presente de aniversário Parabéns 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 Arthur Arthur E o símbolo japonês Que eu não sei o que significa Citar o canal Exato Se citar o canal Tá muito ok Agora tem meu nome Lá na introdução Então Mesmo não citar Meu nome No Youtube Vai tá No link Tá obrigatório Dentro do jogo Meu nome lá Uma pergunta Já respondi Funciona pra quem tem disco Funciona pra quem tem disco No Play 3 Beleza Vai deixar Eu vou deixar a live salva Que eu vou Particionar em algumas partes Pô Faltar 4 minutos Aqui ó Vamos lá Vamos lá Eu vou compartilhar Pera aí ó pessoal Eu vou Eu vou compartilhar a tela De novo E já vou lançar pra vocês aqui Eu só quero explicar pra vocês Como é que funciona a instalação Beleza Beleza Olha só Vocês vão baixar É um arquivo só Tu escolhe o NPU Ou o Blues Beleza Tá Escolhe um Ou o Xbox Né Todas as versões Extrai Vai gerar Alguns arquivos Cadê Ah O instalador Vamos aqui Já tá o instalador Instalador Eu botei 25 missões Mas é todas as missões E Aqui Cadê Red Dead Todas as missões Aqui é o Play 3 É o Play 3 Beleza Deixa eu Só Só isolar Aqui Ó Tu vai Tu vai escolher um desses dois Tá Um desses dois Aí tu vai botar Extrair Que é um dos 11 E um caminho a mais Extrair aqui Vai gerar Esses arquivos aqui Tá Esses aqui Depende da versão S-Dash Ou também da versão R-PF Beleza O que que vai acontecer Cara Se existe um arquivo TXT Escrito Leia-me Ou morra É pra que É pra te ler Aqui Tem um tutorial Explicado Muito Mastigado Cara Se tu ler E seguir A risca Não tem erro Não Tem Erro Então por favor Mesmo que você tenha Preguiça de ler Abre o Leia-me E leia Antes de falar Ah Rafa Como que instala Cara Tá escrito No leia-me Beleza Só esse puxão de orelha Abriu Leu Ah Aqui ó Caminho Dem Game Game Ó Lê Presta atenção Game Minúsculo Sem S Game ID do jogo User 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 Pessoal Esquece essa parte também Depois de extraído Ó Vamos lá Eu tenho aqui meu Emulador Tá O emulador é a mesma coisa que o Play 3 Por isso que é um emulador É a mesma coisa que um Play 3 Só que sem o O Multiman Beleza Ó Eu tenho o Blast Que é a versão que tá mais bugada É o Blast Tá Eu vou Abrir o local do arquivo Que aqui no emulador é mais fácil Que que o emulador me deu Ó Eu tô em jogo Ah O caminho do jogo Blast Game User É aqui É aqui Não Não é aqui Tá errado Não é aqui Por quê O que tá escrito no Layme Dev HD Zero Game Aqui não tá isso Entendeu O que que eu tenho que fazer então Rafa Então vamos lá No emulador Essa é a parte chata do De fazer aqui o Play 3 Ó Aqui ó Dev HD Zero É a mesma coisa que o Play 3 Ah é diferente Não É a mesma coisa Game Ó Minúsculo Ó Blast Por algum motivo O meu Blast Criou essas duas pastas Essa Tá Esse aqui não importa Dá pra ele tá aqui Vai na versão que é tua Qual que é a versão que é minha No Se tu tem o disco Tu pode ver do lado Ali vai ter escrito A versão A minha tá aqui ó Blast Zero Um Vinte e nove Quatro É a única que eu tenho aqui ó Blast Zero Um Dois Nove Quatro Eu falei vinte e quatro Mas vocês entenderam Beleza Então eu entrei aqui User Deer Ó Ó que legal ó O caminho que tá aqui É o caminho Que tá no leia-me Pô legal né Legal Soltei o arquivo RPF aqui Que é o caso do disco Larguei o arquivo RPF Deu Tá instalado Cara É só Só fechar Vim aqui E abrir o jogo ó Até eu vou abrir o jogo Pra vocês verem ó Vai bugar tudo Mas ó Deixa eu ver pra vocês aqui Aí filho Beleza cara Grande abraço Daqui a pouco tá liberado A tradução pra ti Ah tu não tem né Mas obrigado aí O filho é o cara Que me botou lá no Qual o nome do negócio mesmo No Viciados Net né Cara Obrigado Aquela Aquela reportagem Digamos assim Me deu uma Um up bem legal Ah ali ó Instalei já Abri o jogo Claro Você não tem o cup Lá no No Play 3 Abri o jogo Tá ali Tá bonito Deixa eu mutar aqui Que o áudio não é importante agora Ó O que que deu de errado Que não foi Deu de errado Ao vivo Mas é que Pet RPF User Deer Pô Ao vivo é foda É foda Eu tô abri o blast Abri o blast Tá Deve ser Deve ser Ao vivo Não mano Eu não aceito Tá certo A outra pasta Não faz sentido Ser Ah Cadê Não É aqui mesmo A outra pasta Não faz sentido Ser Porque Aqui não vai tá O jogo Aqui só tá Uns Uns arquivos Claro né Meu RPF tem Olha só Meu RPF Ah Não 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 Claro que vai dar errado Claro que vai dar errado Olha aqui ó Isso que eu não observei RPF 112KB 112KB Não tem nada É 19MB Aqui ó 19MB Agora vai dar Substituir Não tô ficando louco Mais uma coisa Observe ali O tamanho aqui dos Dos KB aqui Agora dá certo Acontece Não Beleza Beleza É só Não me liguei Nem sei de onde saiu Aquele arquivo ali Ah Eu sei Eu sei Eu sei Eu acho que é da atualização Porque a atualização Lança um arquivo bem pequenininho Beleza É isso aí mesmo É isso aí mesmo Quando atualiza Vai vir um arquivo Com esse mesmo nome RPF Isso foi um dos motivos Que a gente escolheu Botar RPF No disco Daí quando tu botar aqui Ele vai substituir Deu-se Para se preocupar Porque senão ele ia ter Dois arquivos Com o mesmo nome Daí ia bugar Que é o que estava acontecendo Antes com o pessoal Agora tá certo Ó Tá no mesmo lugar Tá Olha Emulador Play 3 Tá Dev Game Blast User Deer 19 MB Ó Já abriu lá Deu Lindo Ok Perfeito Beleza Foi um erro De tamanho ali Que eu não me liguei Tá lindão Só abri aqui o jogo Olha aqui uma coisa interessante Eu botei Para o pessoal perguntar Ah traduziram a DLC Bom Tá escrito aqui Beleza Tá escrito aqui Vamos ver X Obrigado Pelos 170 pessoas Que estão aqui na live Aprendendo Como é que Faz a instalação aqui Beleza Ó funcionando Ok O Blast Olha só O que eu quero explicar no Blast Olha só Perceberam que meu look Tá mais bonito Bom O Blast O que eu te falei De ficar em inglês E tal Eu achei aqui em configurações É Aqui ó Strangers Essa parte fica em inglês No Blast E talvez aqui em trajes Ó Aqui em trajes ó Change Artifits Tá traduzido Esses arquivos Mas é algum bug Que dá Que isso aqui Fica em inglês No Blast E no Blues Beleza Mas o resto As criticinas Os As falas em games São traduzidas Beleza Antes que alguém Perguntar o mapa Eu procurei Ajeitar Não tá mais Árvores altas Work to land As ótimos planos Eu procurei Deixar mais parecido Com o Red Dead 2 Possível Beleza E aqui embaixo Como não tem o Red Dead 2 Deixei em espanhol O que eu achei Acho que é isso Aqui no Blast Tá Não tem muito O que mostrar pra vocês Foi corrigido Uma curiosidade pra vocês Não Vou deixar vocês descobrindo Pra vocês só o que eu fiz Beleza Tá Agora NPU Como é que está no NPU Como é que está no NPE Rafa Bora lá Vamos lá Vamos praticar Abre seu Play 3 Abre seu Multiman Procura o arquivo O jogo né O meu jogo ali É NPE B00833 Eu botei aqui No caso é mais fácil No meu emulador Abri a pasta Eu já saí no lugar certo Dev Game NPE B00833 User Deer Aqui eu tenho Um sdat Deixa eu deletar Que deve ser o antigo Daí tu vai lá No arquivo Que tu vai extrair Cadê Cadê Aqui É aqui mesmo Pega aqui Com sdat Tu extraiu Tu veio aqui O NPE Foi lá Extraiu tudo Pode ser aqui Extraiu Gerou esses 3 arquivos Novamente Lê esse arquivo Tem um leme Pra você ler Pra você entender Cada passo a passo E também os créditos Dos tradutores Pega esse Sdat Vai lá Onde está o jogo Cadê o jogo User Deer Vem aqui Cola aqui Sdat Tá ok Passa certo Dev HD D00 Game Id do jogo User Deer Ok Do Xbox O modo NPU Que é o PKG É o mais fácil Beleza Abre o jogo E está traduzido Aí pessoal Alguma dúvida Manda aí Alguma dúvida Se eu tenho Se eu tenho Se eu tenho disco É RPF E se for o jogo HD É outro Cara Pode dizer que sim Digamos que Os PKG Da PSN São os NPU E NPE E tudo que é disco Se tu baixa mesmo Que seja no HD externo O que for disco É É É É Blues e Blast Beleza Quem tiver alguma dúvida Manda aí por favor Por favor Manda dúvidas agora Esse é o momento de a gente gerar dúvidas Beleza Vamos lá Cara Eu acho isso muito importante Eu falar antes Para vocês Para vocês não ficarem reclamando Depois que eu não ensinei Aqui está explicado Passo a passo Em todas as versões Beleza Aqui ó Já abriu a tradução Está tudo certo Beleza Os nossos apoiadores VIPs Sem eles Nada disso teria acontecido Muito obrigado A todos os apoiadores VIPs Todos os apoiadores VIPs Porque vocês me ajudaram A Ir pra frente Beleza A fazer a tradução acontecer E também a Gabriela Reiter Ela é a pessoa principal Que fez a tradução acontecer Porque sem ela Eu não teria conseguido Metade Aliás Nenhum Dos tradutores Que começaram a traduzir o jogo Beleza Então a gente está aqui É a mesma coisa É a mesma tradução Tá Só está no arquivo Ali em cima NP Mesma coisa Beleza Agora o que muda Rafa Aqui ó Pessoas Ó Strangers Está modificado Aqui está traduzido Ó Entendeu Sacou Aqui está funcionando Ali embaixo Mude a sua roupa Tá traduzido Por que Ainda não sei Mas é assim que está funcionando Beleza Explicado Tanto o NPU NPE E o Blues e o Bless Vamos ver se alguém tem dúvidas Vamos ver se alguém tem dúvidas Deixa eu fechar já O formulador também Que aí pessoal Lembrando Lembrando Muito, 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 muito Importante Quem achar Algum problema Manda aqui Pra mim Mande aqui Rafa Versão tal Do console Tal Tá com Problema tal É isso que tem que fazer Beleza E um screenshot Tá O Play 3 foi Todas as missões Outra coisa do Play 3 Muito importante Agora a gente tem um instalador Feito pelo Sandro Também Olha só Que curioso Tem o Leia ou Morra Certo Só tu abrir aqui Vai estar explicado Aqui ó Sandro Storking Criou O que tem que fazer Só instalar o PKG E abrir e escolher essa versão É simples E tem essa pequena coisa Que o Sandro comentou E o link do vídeo dele Ensinando Como instalar Que é uma coisa simples É só tu escolher tua versão E deu Tá pronto É muito simples Eu vou upar Uma versão assim Em zip O Play 3 Não 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 Extrai né Eu tenho que upar Uma assim também Uma solta eu acho Porque assim Pra baixar já No Play 3 Ali é mais fácil Não precisa extrair E tal Beleza Play 3 ok Alguma dúvida no Play 3 Qual a versão Abaixo do Play 3 A versão recomendada São as NPU e NPE Tela preta no Xbox X Me ajuda Cara eu não tenho Xbox X Mas tem que ser no Xenia Tá Usa o GitHub Cara o GitHub não vai rolar Qual a minha versão No PS3 Sem Minha versão é NPE Qual a versão Abaixo do PS3 NPE NPU É a minha versão Quem quiser a versão PKG é só baixar É isso aí Cadê o link Tá Já vou soltar o link Cara Eu tenho que explicar Antes pra todo mundo A 173 pessoas Que estão online Tem que entender Como é que instala Porque senão Eu vou ficar bem perguntando Depois como é que instala Beleza Então eu tô explicando aqui Vai ter um vídeo completo Depois eu vou Assistir esse vídeo E Nomear ali embaixo O índice Beleza Tá vazando o link Não não tá vazando Isso aqui é privado Isso aqui é privado Os links estão aqui Tem que abrir e compartilhar Isso aqui é o meu privado Tá Minha pasta privada Já tem Isso Já tem no texto Já O jogo completo traduzido Sim Nesse tutorial Tem ensinando Já tem Só voltar um pouquinho Pra trás Que tem explicado Como é que instala No No Play 3 Beleza Agora vamos pro Xbox O Xbox é a coisa mais simples Ignora o nome Deixa eu até mudar o nome Aqui Antes que me pergunte Aqui ó Xbox Xbox O Xbox é a coisa mais simples Beleza O que tem que fazer O que tem que fazer Rafa Vai lá O que tu vai fazer Extrai Vai girar todos os arquivos aqui E tem o que O Leia-me Coisa mais simples do mundo Leia-me Então aqui ó Pra instalar é simples Só colocar o arquivo Dentro do jogo Que está instalado Igual usamos da imagem Que imagem Rafa Olha só Instalação Tem a imagem aqui Legal Caso você tenha O jogo ISO Uma ISO né Do jogo E não tem Default X Você tem que extrair Com X ISO Só jogar no Google Que tu acha Pra download Beleza Também disponível No Discord do projeto O link do Discord Tá aqui Então eu mando aí pra vocês O link do Discord Beleza Pra baixar aqui Beleza Simples Então o que que é pra fazer Rafa Cara Eu recomendo Tu pegar Esses três arquivos Tá É o que eu recomendo Mas Todavia Entretanto Tu pode Só botar esse arquivo Somente esse aqui Tá Então vamos lá Onde está o Xenia O Xenia No meu caso né O Xbox é a mesma coisa Tá Ah não Tá aqui Ah tá aqui sim O Xenia Aqui ó Aqui não está meu jogo Olha só Red Dead Demit to Goat Xbox 360 Beleza Deixa eu deletar Esse aqui Que eu mandei pro Pro Vault Vai ser mais ou menos Isso a pasta de vocês Tá Mais ou menos O que que é fazer Eu tenho o patch Aqui o Xenia Ó Tu foi lá Copiou Tu viu aqui ó Tu abriu o jogo Tu viu que tem esse aqui ó Default.exe Cheques né Cheques Só soltar o arquivo aqui Beleza Caso for ISO Tu tem que converter Que eu não vou ensinar aqui Senão vai ficar muito longo E Estamos dividindo as pessoas Aqui São 157 pessoas Ninguém aguentando mais Eu ouvi eu falar Mas bora lá Fez isso cara Tá instalado cara Não tem erro Não tem erro Não tem erro Olha só É simples No Xbox é a mesma coisa É a mesma coisa Senão não seria emulador Então eu tenho dois default aqui tá Tenho esse aqui E esse aqui Eu prefiro esse Qual é a diferença? Esse aqui é do Goat E esse aqui é do Universal Normal Mas dá pra abrir esse aqui ó Esse aqui fica Fica tudo traduzido Que é o que eu mostrei antes no Play 3 E a outra fica Aquelas partes em inglês Como eu tenho o Pets aqui ó Ele vai pular o vídeo De intro Relaxa gente Quem é que dorme 9 horas da noite Gente Pô Pô sacanagem né E eu sei que Quando eu soltar o link Todo mundo vai baixar E vai virar a noite jogando Então não vem falar Que vai dormir Se vai dormindo Eu ia estar assistindo a live agora né Vamos combinar Ó Por algum motivo O meu emulador não foi Vamos abrir outro chain aqui Vamos explodir o PC Eu testei no outro Eu abri esse aqui né Vou abrir esse aqui Ó Esse aqui leu O cara vai virar a noite jogando Exato Vamos virar a noite jogando Eu vou fazer a tradução Pô cara Parabéns Sou até o bichão mesmo Cara Eu não sei se o meu emulador Tá funcionando por causa da live Ou o que Mas não quer funcionar Pera aí Vamos ver Ó O patch tá certo O DLC Xenon tá certo O patch 0.xenon Tá certo 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 Default Não é pra ter erro Vamos lá Ah é o cheat menu Será Pô Pô Eu não sei se em cheat menu Eu acho que é cheat menu Eu tenho que arrumar o cheat menu Lixeira Quer ver Quer ver que é o cheat menu Eu deletei o arquivo errado Do cheat menu Quer ver Substitui Vai se for cheat menu Eu vou rir muito É o cheat menu Tá galera Eu tenho que arrumar O do cheat menu Tá Ó Tá Não tô dizendo É o cheat menu Ok Eu vou abrir Aqui ó O cheat menu Aqui eu deixei Eu tenho que arrumar Já vou arrumar Já vou liberar Tá Eu vou liberar primeiro Com cheat menu Pra vocês Pra não ficarem dizendo Oi Não sei o que Não lançou Primeiro vai ser Com cheat menu Que é o que eu tenho Agora E já vou testar O sem cheat Que eu não cheguei a testar Ok Tudo certo Tudo bonitinho É a mesma coisa Que o play 3 Tá Goat Tá Coisado aqui Na versão normal Não tá Vamos ver a versão normal A versão normal É essa aqui Ó Ela só muda O default Eu acho que é Esse aqui Ó Esse aqui É a versão normal Daí Mas não vai estar Coisado Versão normal Satística Viu Versão normal Beleza Beleza Certo galera Tudo entendido Vamos voltar A minha tela Aqui ó 141 pessoas Chama todo mundo De novo Que é agora Que eu vou liberar O link Chama todo mundo 180 pessoas Na live Eu libero o link Bora lá Olha só Tudo entendido Tudo certo Só esperar agora Vocês conseguirem Atingir a meta Ali 180 pessoas Na live Então compartilha tudo Vou até Vou liberar agora Vou liberar agora Beleza 140 Olha só Tudo entendido Primeira coisa Baixa no meu link Mediafire Pra mim ter noção De quantas pessoas Baixaram A primeira coisa A coisa mais importante Eu quero ter noção De quantas pessoas Baixaram Pra saber se vale a pena Fazer a DLC Agora Vamos lá Tá baixando O cara tá baixando Tá baixando Vamos lá 180 Deixa eu Gerar o link Aqui Compartilhar Show Bloco de notas Vamos lá Tem que botar bonitinho Né Senão o pessoal Fica reclamando Xbox 360 E Xenia PS3 Blues E Blues Blues 139 Vamos lá Galera Vamos lá Estamos diminuindo O cara PS3 NPU NPU NPE Compartilhar Link Tá Os links estão na mão Já Galera Vamos Todas as versões Instalador PKG Compartilhar Copiar Zip Zip PKG Vamos lá 159 Tá galera Olha só Vamos lá A gente tá quase batendo Tô todos os links aqui na mão Só lançar Quero 180 pessoas na live Pra lançar 180 pessoas Eu lanço todas Os Links De uma vez Nos comentários Beleza Até vou abrir aqui o vídeo Vamos ver Tudo lindo Tudo bonito Quem tá no Discord Vai receber primeiro Obviamente E Vai ser uma consequência Um segundo de diferença Então Um segundinho de diferença Eu vou lançar Todo primeiro Aqui Eu deixei engatilhado No Xbox Como pesquisar Ou achar um NPU No Red Dead Cara Tem um site Muito conhecido Chamado Não pague Playstation Agora põe no Tradutor E troque O Don't Por No 177 Bora Meu coração sagrado Bora Bora Falta pouco Falta pouco Só esperando Pra vocês Deixa eu abrir Agora meu link Meu link Cadê meu link Cadê meu link Do vídeo Pô cara Eu não posso ver Agora Cadê Aqui Tá com Crisp Tá Vamos ver Até eu vou dar view Pra mim Eu consigo comentar Eu consigo comentar Eu não consigo comentar Tá Mas já vou 180 Liberou Liberou Obrigado Gente Obrigado Todo mundo Obrigado A todos os tradutores E todos os apoiadores Liberado Primeiro Para Playstation 3 Blues E bless E também liberado Para todo mundo No 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 discord Todos os links Estão liberados no discord Já estão liberados no discord Todos os links Todos os links Liberados no discord Todos os links Liberados no discord Agora NPU NP Play 3 No youtube Agora instalador Playstation 3 Em zip No youtube Agora PKG No youtube E por último E por último Os nossos vazadores Os grandiosos A grande comunidade Que não valoriza as traduções E vazam antes Vem aí Liberado Para O Xbox Liberado Liberado Xbox 360 E E Xenia Beleza Liberado Só clicar no link Baixar Lembrando pessoal Baixe no link Do Mediafire O link Eu estou disponibilizando Aqui Por que Rafa? Porque assim Eu vou ter noção De quantas pessoas Estão baixando E tendo noção De quantas pessoas Estão baixando Eu vou ter noção Se vale ou não A pena Traduzir A DLC Batendo 10 mil Em cada link Cada console No caso A gente vai Traduzir As LC Vocês não tem esse controle Somente eu Beleza? Então Vamos lá Estão baixando já Baixei Voltei para ver A live Cara a live Vai finalizar agora Grande beijo Muito obrigado a todo mundo Eu já vou comentar E deixar no comentário Fixado Aqui no vídeo Beleza? Só vou finalizar Finalizou Vou comentar no comentário fixado E é GG Cara É GG Tudo nosso Aproveitem Façam muitos vídeos No Youtube Se quiserem Puderem Me marquem Se forem postar No Instagram Me marquem no Instagram Rafael.hodoi.ebert Me marquem lá também No Youtube No TikTok No TikTok Rafael.hodoi.ebert Se não me engano Também Qualquer lugar Me marquem lá Eu quero ver vocês jogando Eu quero ver vocês aproveitando Esse jogo Quero ver vocês encontrando Mistérios nele Porque esse jogo foi mal explorado Aqui no Brasil Então eu quero ver vocês aproveitando Tudo que tem nesse jogo Beleza? Então Grande abraço Muito Muito obrigado A todo mundo Principalmente Ao Crisp Que foi ele que me ajudou A descobrir Como é que Quebra os arquivos do jogo Como fazer a tradução Depois A Gabriela Reiter Porque foi ela Que conseguiu Todos os tradutores Do jogo Depois Todos os tradutores do jogo Quero dizer Cada um Cada um Vocês foram incríveis Vocês todos foram incríveis Porque sem você Esse jogo Não estaria traduzido Beleza? E também O principal Cara O principal Os primeiros Apoiadores VIPs Sem esses primeiros Apoiadores VIPs Esse projeto Também não teria ido Pra frente Os apoiadores VIPs Me fez eu criar uma meta Pra conseguir lançar pra vocês No dia de hoje No dia 3 De abril de 2023 Beleza? Então os apoiadores VIPs Foram essenciais Para a tradução acontecer Beleza? Muito obrigado A todos os tradutores Todos os tradutores Todos os VIPs E todo mundo que participou E até mesmo Quem deixou o seu like Quem se inscreveu no canal Ativou o sininho Quero agradecer Todo mundo Cada comentário Tamo junto E parabéns O pessoal que tá de aniversário Muito, muito obrigado Qualquer dúvida Vou deixar mais Dois minutinhos Rolando a live aqui E vou respondendo as perguntas Beleza? Durante a semana Acordi esse bug Da versão Blues e Blast Cara, a gente tá pesquisando Pra ver O que é esse negócio Do Blues e Blast A gente tá pesquisando Não é algo que atrapalha Entende? Não atrapalha Essa parte da inglesa Não atrapalha em nada Se a gente descobrir A gente vai lançar Um fixe Uma Correção Dá pra jogar PS3 bloqueado E jogo original? Jogo original dá Bloqueado Não sei Cara, pelo que eu sei O desbloqueio do PS3 É um link Tu abre o link Desbloqueia Instala a tradução E bloqueia de novo Dei dá Pretendo traduzir outros games Cara, a gente tá pensando em Red Dead Revolver Resident Evil 4 HD No momento Tem outras coisas Outros projetos Vamos deixar em off Tem o Buddy dublado ainda Mas deixa em off Por enquanto Esses dois links Levam Sim, são os mesmos arquivos Só que um É em PKG E o outro tá em ZIP Um O que é PKG Tu baixa direto no Play 13 Entendeu? Que é mais fácil E o ZIP É pro pessoal extrair Sacou? Muito obrigado Todo mundo Tá me parabenizando Pela tradução Muito obrigado mesmo Vocês são foda Vocês são foda Vocês fizeram a tradução acontecer Pô, um cafezinho Cara, vou agradecer muito Cafezinho de dois pilas Já ajuda muito Ali no centro de Porto Alegre Muito obrigado Gente, muito obrigado Sugestões de tradução Lá no Discord Tá, tem um canal Só para sugestões Muito obrigado Gente, muito obrigado Sugestões de tradução Lá no Discord Tá, tem um canal Só para sugestões Xbox Cara, o Xbox É que tu tem que Eu não sei como funciona O Xbox Series, né Mas é para funcionar No Xenia Eu não tenho Xbox Series Para testar Eu não sei como funciona O Xbox Series Mas é para funcionar No Xenia Eu não tenho Xbox Series Ah, o Xbox O RGH Foi explicado Já foi explicado RGH Não, RT 3.0 Vamos ver Ah, o Xbox O RGH Foi explicado Já Já foi explicado Eu estou acompanhando Os dois lados Aqui Eu estou acompanhando O lado certo Obrigado, gente Muito obrigado Vou finalizar Como faço para doar Como faço para doar Cara, no meu Discord Tem o link Já vou liberar No comentário fixado Como faço para doar Beleza Se você quiser Doar Me ajudar Eu vou agradecer Muito Quem está no Discord Ah Xbox não funciona Xbox não funciona Não, né Esqueci Vou mandar O certo Xbox Já vou mandar o certo O Xbox Beleza Já vou mandar o certo É que eu Estou aqui na live E eu esqueci Desse detalhe Cadê o Mediafire? Deixa eu escolher Então eu vou escolher Aqui o Xbox O pessoal Para de baixar O errado Deixa eu Vamos ver para Encher aqui Xbox Cadê? Vai ser isso aqui mesmo O Xbox Até eu botar Escrito com cheat Tá? Tá galera? Eu vou botar com cheat O pessoal entender Eu já vou liberar O sem cheat Tá? Só Só para vocês Não ficarem assinados Com Cheat Menu No No Pay 3 Também Em breve Amanhã Eu acho Vai ter O cheat Menu Já Para vocês Já vou Liberar Com cheat Menu Eu ia liberar Primeiro Para os VIP Mas como Eu já te achei Tá galera Vamos fazer assim Eu vou Liberar o cheat Menu Para os VIP Primeiro Amanhã E Já vou Arrumar O Xbox Para vocês Beleza? Só Quero finalizar Aqui com vocês Novamente Muito obrigado Qual é A sua Insta Rafael Rafael.godoy.webert Beleza? Galera 100 pessoas Na live Novamente Muito obrigado Vocês são Um cara Lembre-se De deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Que eu Pretendo terminar Ainda A minha série Com Zerando o jogo Que eu não zerei o jogo O metade do pessoal Vai zerar primeiro Do que eu Eu ainda não zerei o jogo Aqui com vocês Como instala no play 3 Cara Baixa o pkg Lá Que não tem erro Beleza? O pkg não vai ter erro O Xbox Já vou arrumar Já vou arrumar Eu esqueci isso mesmo Desculpa Desculpa Até que deu um fatal erro Aqui no Xenia também Desculpa Já vou liberar O link do Xbox Vou liberar aqui No comentário fixado Tá gente Eu vou arrumar o Xbox Eu vou liberar agora mesmo Muito obrigado Muito obrigado 55 minutos de live Novamente muito obrigado Só tenho a agradecer a todo mundo Muito, muito, muito obrigado Vou finalizar Grande abraço Beijo